Um tema também muito importante em Marisópolis em relação à educação. Professores da rede municipal entraram na justiça para receber recursos ainda da época do Fundef, do governo federal. Há hoje um imbróglio do ponto de vista jurídico. Juni, está a par. Qual é o seu pensamento acerca desse tema? Não acho um imbróglio. Acho uma falta de compromisso com os professores. Acho uma falta de respeito com a categoria. Determinação judicial não se discute. Ontem eu ficava pasmo, eu tenho uma certeza que meu opositor estava aqui com seus assessores jurídicos quando falava que uma determinação judicial é mais do que um relatório do TCU. Meu Deus, eu tenho uma determinação de uma justiça, de um juiz que estudou, que teve a honra para instalar a capacidade. Você minorizar a justiça em um juiz para não pagar os professores, isso é uma falta de respeito com a categoria. Professores, você que está me vendo neste momento, gravem a minha participação, que é uma ideia, inclusive falando com um amigo, possivelmente já mexeram até no recurso, mas nós vamos aí, viu, Carlos José, começar essa semana, dar uma rodada para a gente apresentar o que tem de dinheiro aos professores. E tenham a certeza, estando o dinheiro que é de vocês, que o município ontem dizia que está fazendo render. A gente faz render dinheiro no bolso do povo, no bolso dos professores que estão deixando de comprar uma casa e pagando aluguel, de pagar as escolas dos seus filhos, por uma injustiça do município e não pagar o que é de direito. Eu estou me comprometendo com vocês, e no plano de governo estará, e se a categoria quiser ir a cartório comigo, firmar qualquer parceria ou qualquer ato, desde que eu estou falando, eu estou à disposição de vocês, que nós pagaremos no primeiro ano de mandato, centavo por centavo, que for de direito de vocês.